Em São Paulo, milhares de clientes dos Correios têm enfrentado problemas nos serviços que envolvem a entrega de produtos e correspondência. A Fundação Procon notificou a empresa a prestar esclarecimentos. Tiago tem um acervo grande de livros usados. Ele é dono de um sebo online e depende dos Correios para fazer as entregas. Mas no último ano, o comerciante percebeu que muitos clientes começaram a reclamar que não estão recebendo os produtos enviados. Há um mês, ele enviou três livros raros para Recife. O cliente não recebeu a encomenda. Na internet, uma das coisas mais importantes no comércio virtual é suas qualificações. É a forma como o cliente sabe que a empresa é séria. Então, quando você recebe uma qualificação negativa por causa de um erro que foi do correio, você acaba sendo prejudicado moralmente. Isso também já aconteceu várias vezes. O Elias vende acessórios automotivos pela internet e compra parte da mercadoria no exterior. A última encomenda foi feita em um site chinês no mês de janeiro. E até agora, nada. Precisando muito desse produto, fiquei sem. Depois de algum tempo, eu entrei em contato com o correio, abri reclamação, tudo. E eles simplesmente dizem que o produto foi entregue. Esses são apenas dois exemplos de uma série de transtornos que têm se tornado cada vez mais frequentes. As reclamações contra serviços prestados pelos correios aumentaram oito vezes nos últimos quatro anos. A Fundação Procon de São Paulo registrou em 2018 mais de 2.100 ocorrências, contra 280 em 2014. A maior parte delas está relacionada à não entrega de produtos e correspondências. Aliás, nesse tipo de reclamação, houve um aumento de quase 20 vezes na quantidade de casos registrados. E o número continua crescendo. Só neste ano, até agora, o Procon de São Paulo já registrou mais de 180 ocorrências contra os correios. Vale lembrar que, por coincidência ou não, esse aumento expressivo de reclamações aconteceu em 2018, quando 41 agências da empresa foram fechadas em 15 estados brasileiros. Uma delas ficava aqui, na Zona Sul da capital paulista. O Procon inicialmente notificou o correio, nós queremos esclarecimentos, por que a correspondência está sendo extraviada, por que aumentou tanto o número de reclamações, se existe alguma política de indenização e reparação do dano. E, nesse caso, dependendo da resposta, se não nos satisfizer, a consequência poderá ser uma autuação e multa. Em nota, a assessoria dos Correios disse que as 2.181 reclamações representam uma porcentagem muito pequena diante dos 2 bilhões de objetos entregues no estádio de São Paulo só neste ano. Ou seja, no ano passado. Informou ainda que as unidades fechadas não prejudicaram a entrega de cartas e encomendas. Por fim, acrescentou que, de acordo com os registros internos, no primeiro bimestre, agora sim, deste ano, houve queda de 74% no total de reclamações, se comparado ao mesmo período do ano passado. O Correio é uma empresa sem concorrentes, que assim mesmo está indo para o brejo. Já prestou bons serviços. Está indo para o brejo, numa façanha inédita de Lula e Dilma.